O Ministério Público denunciou dois homens pelo crime de homicídio qualificado e direção perigosa depois de um delito ocorrido na cidade de Inhapim no dia 7 de outubro deste ano. A ação cobra 200 mil reais em favor da família. Quem tem outros detalhes sobre esse caso, ele está de volta ao vivo. Miguel Brás. Saulo Francisco Ferreira Alcântara, de 37 anos, foi morto a facadas durante uma comemoração das eleições municipais na cidade de Inhapim. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o crime foi cometido por motivo banal. A vítima estava em uma praça com a família quando estava comemorando justamente a vitória do candidato lá, mas quando um dos acusados se sentiu ofendido com o suposto comentário. Depois disso, houve um desentendimento e os dois homens saíram do local, só que momentos depois, um deles voltou armado com a faca e desferiu vários golpes contra Francisco. A denúncia ainda aponta que a vítima tentou correr, mas morreu no local. Depois do crime, a dupla fugiu em uma motocicleta. A fuga só parou após eles sofrerem um acidente. Um deles foi preso no local e o outro ainda está foragido. No entanto, o Ministério Público entende que este crime foi premeditado. No entanto, a pessoa foi presa, a pessoa está presa e o MP Mineiro pede que os dois sejam condenados, tanto pelo assassinato quanto pela direção perigosa. Por quê? O homem que está preso quer conduzir a moto e um detalhe, ele não é habilitado. No entanto, o Ministério Público também solicita que eles paguem uma indenização no valor de R$ 200 mil à família de Francisco. E claro, o processo ainda está em andamento. Este caso aconteceu no dia 7 de outubro na cidade de Inhapim. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações sobre este caso. É a justiça, a resposta da justiça chegando para dar, quem sabe, um alívio para a família. Pelo menos um alívio. A gente sabe que o dinheiro, nada e ninguém vão trazer a pessoa de volta, a vítima de volta. Mas pelo menos a justiça, então, dando esse alívio para a família. A gente sabe que o dinheiro está em casa.